Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Armazém do Ponto Alto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jean e eu sou artesão aqui do canal, tá? Já peço pra vocês que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita logo já se inscreve. Comenta aqui abaixo do vídeo se você gostou da peça, pode dar sugestão, tá? A gente tá aberto aqui a tudo, olha. E hoje eu trouxe pra vocês. Na verdade, aqui é uma peça coringa. Eu vou chamar de suplá, eu vou chamar de toalhinha de centro, toalhinha pra buffet, toalhinha pra uma bancada, tá? E aqui no meio você pode botar um jarro com flores, você pode colocar bombons, né? A frasqueira com bombons, pode colocar uma planta. Então sintam-se à vontade. Olha, eu utilizei etiquetinha aqui em cima, ele ficou bem bacana. Olha, gente, como ficou lindo. Essa parte aqui, tá vendo, ó? Deu todo um charme pra peça, olha. E aí, conforme você vai fazendo, ela já dá esse babado aqui e fica por ela só. Não precisa nem arrumar, ó. Mas, claro, quando terminar de fazer, se quiser dar uma ajeitada, fica melhor ainda. Mas ele por si só já dá, já, esse babado aqui, ó. Tá? Então, é uma peça incrível, bem bonita, bem bacana. E coringa pra vocês utilizarem aí no seu dia a dia, tá certo? Eu vou deixar o link aqui das minhas redes sociais pra vocês seguirem lá, nos acompanhar. Lá no Instagram também, no Facebook, tá bom, gente? Vou deixar tudo aqui abaixo do vídeo, os links, pra clicar e você ir direto pra lá. Pra acompanhar a gente um pouquinho mais de perto. Então, vamos agora pra lista de material que eu utilizei na confecção dessa peça. Vamos lá, pessoal. E pra confecção dessa peça, eu utilizei essa agulha de crochê, numeração 6. Utilizei uma agulha de tapeçaria pra os nossos arremates. Utilizei essa tesoura para os nossos cortes e acabamentos. Utilizei também esse palitinho, na verdade, é uma agulha de crochê, mas eu utilizei o cabinho dele como auxílio, né? Pra gente espalhar a cola, inclusive, tá até um pouquinho molinha, ó, pra terminar de gravar agora, fazendo os arremates. Tá? Só pra gente mesmo espalhar a colinha. Se você não tiver, você pode utilizar um palito de dente, um palito de churrasco. Utilizei também essa cola universal, pode ser qualquer marca, tá? E pra confecção também dessa peça, eu utilizei duas cores de fio de malha. Eu vou deixar tudo aqui abaixo do vídeo descrito, pra que vocês encontrem com facilidade, tá bom? Vou deixar o nome da cor e a numeração também. Utilizei também essa etiqueta aqui, ó. Que é a etiqueta aqui que a gente coloca de ladinho, né? Ó. Ela fica bem bacana mesmo. Tá certo? Então, vamos agora pra o nosso passo a passo. Boa aula a todos! Então, pessoal, já tô aqui com a minha agulha na mão e meu fio. Vamos fazer aqui, então, um anel mágico, ó, dessa forma. Ó. Só passo o fio aqui por cima e faço esse xizinho aqui, ó. Coloco a agulha aqui abaixo desse primeiro fio, venho, busco o segundo, ó. E só faço essa voltinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Faço essa voltinha. Existe várias formas da gente fazer o círculo mágico, né? Eu tô fazendo aqui com três dedos porque eu vou precisar de mais pontos aqui, tá? Mas existe outras formas também. Então, venho pra esse próximo fio que tá aqui do ladinho, que é esse mesmo que nós damos a voltinha, ó. E só passo ele por aqui por dentro, fazendo essa correntinha aqui, ó. O ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou agora subir aqui, ó. Mais duas correntinhas pra dar altura ao nosso primeiro ponto alto. Com a primeira correntinha que nós prendemos e as duas que nós subimos, totalizamos três. Pra dar altura ao nosso primeiro ponto alto. Aqui dentro desse círculo, eu preciso colocar dezesseis pontos altos a contar com essas três correntinhas iniciais. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto alto. Então, eu vou colocar agora aqui dentro quinze. Então, é só laçando a agulha, entrando dentro do espaçozinho, ó. E fazendo um ponto alto. Então, eu preciso colocar aqui dentro mais quinze pontos altos. Eu vou, então, colocar os quinze pontos altos e volto com vocês aqui no finalzinho, totalizando dezesseis pontos altos. Volto já. Pessoal, cheguei aqui, então. Coloquei dezesseis pontos altos aqui no meu círculo. Eu vou agora pegar essa pontinha aqui, ó. E só vou puxar pra gente fechar o nosso círculo, ó. Pode apertar bem, ó. Pra esse meio fechar, tá? Pra me jantar o suficiente, ó. Então, aqui eu tenho agora dezesseis pontos altos. Eu vou agora aqui, ó, alongar aqui um pouquinho, ó. Deixar aqui na espera. Vamos fazer agora o fechamento invisível. Vou pular aqui, ó, as três correntinhas iniciais. Venho já pra o segundo ponto alto da carreira. Colocando a agulha, ó, de trás pra frente, pegando as duas alcinhas aqui de cima. Volto, pego essa laçada, coloco aqui na agulha, ó, e vou passar lá pra trás. Dessa forma. Venho para esse último ponto aqui da carreira, ó. Só coloco, só introduzo aqui, ó, pegando as duas alcinhas. E coloco essa alça que tá na espera também na agulha. Feito isso, pego o meu fio que vem do novelo e passo por entre eles. E ficou, então, dessa forma. Aqui, agora, eu vou subir mais três correntinhas novamente pra gente subir. Duas e três. Ó, feito isso, eu laço, volto pro mesmo espaço aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto. Ou seja, tô fazendo um aumento, ó. Então, estamos trabalhando aqui na técnica do círculo perfeito. Colocando agora dois pontos altos, ó. Venho agora pra o próximo aqui, ó. Então, eu coloco dois pontos altos para cada ponto de base. Fazendo esse aumento, ó, para cada ponto. Então, eu vou seguindo dessa forma, colocando dois pontos altos, ó. Para cada ponto de base. Até o finalzinho da minha carreira, ó. Um e dois. Vou fazer isso, então, por toda a minha carreira, até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira juntos. Volto já. Pronto, pessoal. Então, cheguei aqui. Coloquei dois pontos altos para cada ponto de base. Por toda a carreira. Cheguei no último agora aqui, ó. Então, agora aqui eu vou cortar o meu fio. Cortou o meu fio agora e vou passar ele todo aqui pra cima. Vamos fazer outro fechamento invisível aqui. Então, eu vou passar as três correntinhas e venho para o segundo ponto da carreira, ó. Então, coloco sua agulha de trás para frente. Vou pegar essa ponta de fio aqui e vou passar ela lá pra trás. Ó. Passa ela lá pra trás. Ajustei aqui, ó. Venho pro último ponto. Pegando na alcinha aqui, ó, de trás para frente. Colocando no meio, ó. Tá vendo? Pego esse fio, ó. E vou passar aqui por dentro também. Aqui eu vou construir uma correntinha, ó. Tá vendo? Que é fake. Ela não existe, ó. Mas a gente fez com que ela passasse a existir agora pra fazer esse fechamento invisível. Tá bom? Então, feito isso, vamos fazer agora a nossa mudança de cor. Lembrando que a descrição de todas as cores do fio utilizado, eu vou deixar... Eu deixei, na verdade, aqui abaixo do vídeo. Então, feito isso, ó. Vamos já começar aqui com um ponto alto fake, tá? Ó. Então, presta bem atenção. Com essa pontinha, eu vou segurar aqui. Se você quiser iniciar com três correntinhas pra subir, pra dar altura ao seu primeiro ponto alto, pode fazer. Tá bom? Mas eu prefiro fazer dessa forma que eu acho que dá um requinte melhor. Então, seguro aqui, ó. E vou passar apenas duas vezes aqui na agulha, tá? O fio tá todo preso nas duas mãos, tá vendo? Então, eu vou escolher qualquer ponto desse aqui, ó. Deixa eu pegar pra cá um pouquinho. Ó. Vou escolher um ponto alto desse, peguei as duas alcinhas. Então, vou lá agora, busco o fio, ó. Ajusto aqui. Laço, tiro dois, ó. E laço, tiro mais dois. Eu reproduzi aqui um ponto alto, tá vendo? Aqui, ó. Então, ele ficou um ponto alto. Aqui, agora, eu vou precisar de fazer um aumento aqui nesse mesmo ponto. Então, eu vou laçar a minha agulha, vou entrar no mesmo espaço e vou fazer o meu segundo ponto alto, ó. E agora, eu posso soltar, tá vendo? Então, agora, eu tenho dois pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer uma correntinha de separação. Pra gente precisar cortar o vídeo. Então, uma correntinha de separação. Agora, que eu laço a minha agulha novamente, eu vou pular um ponto de base, viu, no próximo. E vou repetir esse mesmo motivo. Ou seja, vou colocar dois pontos altos, ó, no mesmo espaço. Veja, ó. Dois pontos. Faço uma correntinha de separação, laço a agulha, pulo um ponto da base, venho pro segundo e repito dois pontos altos no mesmo espaço. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira, até chegar no finalzinho, ó. Fazer mais um. Uma correntinha de separação, laço a agulha, pulo um ponto da base, venho pro segundo, ó. E faço dois pontos altos. Um e dois. Ó. Então, ele vai ficando dessa forma aqui. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pra gente fechar a nossa carreira juntos. Volto já. Vamos lá, pessoal? Então, ele ficou todo dessa forma aqui, ó. Ficou bem bacana. Então, eu fiz os dois últimos aqui agora. E vou fazer mais uma correntinha de separação. Já pra gente fazer o nosso fechamento aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui nesse primeiro ponto alto fake, ó. As duas alcinhas dele aqui em cima, tá vendo? Ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Caminhei pra ele com um ponto baixíssimo. Aqui agora eu já vou subir uma, duas e três. Três correntinhas. Pra dar altura ao nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Então, laço a agulha aqui. Novamente, venho para o próximo ponto. Aqui já faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto de base. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço a minha agulha, entro dentro desse espaço, entre um motivo e outro, ó. E vou fazer um ponto alto. Faço mais uma correntinha de separação. Laço a agulha, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço a agulha, venho para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui eu repito agora, ó. Faço uma correntinha de separação. Laço a minha agulha, entro no espaço. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Laço a minha agulha, venho em cima do próximo ponto alto e já faço um ponto alto. Essa, esse é o motivo de toda a nossa carreira. Então, ó. Terminou os dois pontos altos, é só fazer uma correntinha de separação. Laço a agulha, entrar no espaço e fazer um ponto alto. E repete a correntinha. Laço a agulha novamente, vai em cima do próximo ponto e faz um ponto alto. No outro ponto alto, mais um ponto alto. Então, ele vai ficando dessa forma. Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, pra gente fechar a nossa carreira juntos. Volto já. Vamos lá, então, pessoal. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Então, feito isso, vamos agora cortar aqui o nosso fio. Cortar o nosso fio aqui, ó. E vamos fazer o mesmo fechamento invisível. Jogo ele todo pra cima. Vou pular essas três correntinhas aqui, que equivale ao primeiro ponto alto. E venho pro segundo ponto. Colocando a agulha de trás para frente, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto, do segundo ponto. E vamos jogar esse fio lá pra trás. Depois eu venho pro último ponto alto, colocando também a agulha de trás para frente, ó. No meio das duas alcinhas, opa. No meio das duas alcinhas. Pego esse fio e também jogo ele lá pra trás. Então, ele vai ficar aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Feito isso, vamos mudar novamente a nossa cor. Já estou aqui com a nossa cor na mão. Aqui nós vamos fazer agora, ó. Aqui eu vou começar dessa forma. Vou dobrar o fio aqui na minha mão, dessa forma aqui, ó. A gente precisa ir cortar. Vamos lá, então, ó. Então, feito isso aqui, vamos agora trabalhar primeiro em cima desse que tá aqui no meio, ó. Tá vendo? Desse ponto alto que tá aqui sozinho no meio. Primeiro eu vou pegar aqui as duas alcinhas dele, ó. Vou lá, busco o fio, ó. E vou passar por aqui. Tá? Feito isso, vamos só fazer uma correntinha aqui pra gente prender o fio. E já vou fazer agora o ponto, é... Bora começar aqui primeiro com um ponto baixo, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Peguei ele, tá vendo? E vou fazer um ponto baixo aqui só pra gente iniciar a nossa carreira, ó. Fiz um ponto baixo em relevo, tá vendo? Ó. Agora aqui eu vou subir duas correntinhas. Uma, duas. Pra dar altura, então, a um ponto alto. Eu fiz um ponto baixo em relevo, mas com essa altura de duas correntinhas, eu deixei ele um ponto alto em relevo. Certo? Então, feito isso, agora, ó. Eu laço a minha agulha e agora eu vou pegar por trás, ó. Esses dois. Vou pegar o primeiro, ó. Eu coloco a agulha lá pra trás, ó. E pego ele aqui, tá vendo? Passei a agulha por aqui, ó. Vou lá, busco o meu fio, ó. Ó. E trago ele pra cá. Tô fazendo um ponto alto, ó. Em relevo, pego por trás. Esse foi pela frente e esse de cá foi pego por trás, ó. Ele fica só a pontinha aqui, tá vendo? Passando por aqui. Esse segundo eu vou fazer a mesma coisa, ó. Laço, coloco a agulha por trás, ó. Pegando o ponto, ó. Passo o fio por ele, ó. Ajusta aqui um pouquinho, ó. E faço um ponto alto. Deixa eu pegar mais esse fio aqui, ó. Tá vendo? Então, eu fiz um ponto alto em relevo pego pela frente e dois pontos altos em relevo pego por trás. Ok? Ó. E lembrando que aqui nesse ponto alto em relevo pego pela frente, eu ainda vou colocar mais um ponto alto em relevo pela frente, no... É... Aqui no final da carreira. Tá bom? Que é exatamente isso que nós vamos fazer agora com esse que tá aqui sozinho, ó. Então, laço a minha agulha, ó. Vou pegar pela frente, ó. Vou fazer um ponto alto em relevo, ó. Fiz um ponto alto em relevo, laço, volto pro mesmo espaço, ó. Mesmo ponto, vou fazer o segundo no mesmo lugar, ó. Tá vendo? Fiz dois pontos altos em relevo aqui, ó. No mesmo espaço. Aqui também vai ter mais um no final da carreira. Então, laço a minha agulha, venho para o próximo ponto e vou fazer pegando por trás, ó. Também um ponto alto só em relevo, ó. Fiz um, laço a agulha, vou fazer a mesma coisa com esse outro que tá aqui ao lado, ó. Pegando por trás. Porque é bom que ele dá esse efeito aqui, ó. Tá vendo? E aí você vai ver que no final da carreira ele dá um efeito bem bacana. Então, laço a minha agulha, venho para esse sozinho, ó. E vou fazer dois pontos altos nele em relevo, pegando pela frente, ó. Deixa eu soltar aqui mais um pouquinho desse fio aqui. Pra não ficar atrapalhando aqui na confecção do ponto, né? Ó, aqui já fiz um, vou voltar para o mesmo espaço agora, ó. Laçando a agulha, pegando o mesmo ponto, ó. Eu vou fazer o segundo, ó. Fiz o segundo. Laço a agulha, volto aqui por trás e pego esse aqui por trás, ó. Sempre alongando o fio pra o ponto não ficar apertado. Laço, vou para o segundo também pegando por trás, ó. Agora eu vou pegando pela frente esse aqui, ó. Tá sozinho, ó. Duas vezes. Ó, pego uma. Laço, ó. Pego a segunda. Olha que efeito lindo ele vai dando, tá vendo? Bora fazer aqui mais um. Pronto, gente. Desculpa, eu precisei cortar. Então, fizemos aqui dois, né? Pegando aqui pela frente. Então, aqui laço a agulha novamente, ó. Venho aqui por trás. Pego um, ó. Faço um ponto alto em relevo. Pego por trás. Laço, venho para o outro ponto aqui do lado, ó. Pegando por trás também, ó. Tá vendo? Ó. Feito. Laço a agulha novamente. E venho para esse pegando aqui pela frente, ó. E nesse, sempre eu pego fazendo dois pontos altos em relevo. Um. Ó. E dois. Ele vai ficando dessa forma, tá vendo? Olha que lindo vai ficando. Então, vamos fazer esse motivo por toda a nossa carreira até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira juntos. Volto já. Vamos lá, pessoal. Então, ele ficou dessa forma. Olha que lindo ele ficou. E ele vai dar uma leve repuxada, ó. Não se preocupe. Porque é devido a... As tramas, né? A essa trama. Mas aí, nas próximas carreiras, ele vai regular... É... Regulando, né? E vai ficando bem legal. Aí, vocês... Só... Afaixa assim um pouquinho, ó. Pra ele não ficar falhadinho aqui, assim. Mostrando a cor de baixo, tá? Aí, depois vai ajustando. Ele vai ficar dessa forma aqui, mas daqui a pouquinho ele vai abrir todinho. Podem ficar despreocupados, tá bom? Então, ó. Feito isso aqui, precisamos fazer mais um ponto alto em relevo nesse primeiro ponto, ó. Então, laço a minha agulha. É só entrar aqui, ó. Novamente, ó. E fazer o nosso ponto alto em relevo, ó. Ó. Então, feito isso aqui, eu venho pra o próprio ponto que tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Que é esse ponto alto em relevo, ó. Então, a gente vai contar uma. Na segunda correntinha de baixo para cima, a gente fecha aqui, ó. Porque ele foi composto de um ponto baixo, mas duas correntinhas. Então, ele vai dar essa leve boleadinha, mas pode ajustar ele um pouquinho, porque é malha. A malha repuxa um pouquinho. Mas, nas próximas carreiras, ele vai ficar bem abertinho. Tá certo? Então, feito isso aqui, vamos fazer agora a mesma coisa que nós fizemos. Deixa eu só soltar aqui um pouquinho de fio. Já pra gente não se embolar aqui no passo a passo. Ó. Então, feito isso, precisamos repetir toda essa carreira igualzinho, tá? Então, já que eu preciso repetir toda essa carreira, eu venho, ó, pra esse primeiro ponto alto em relevo. Esse que eu já estou em cima, tá vendo? Eu tô em cima já de um, ó. Aqui tem dois. Tem esse último que nós fizemos, e temos agora esse que nós fechamos aqui nele, ó. Então, vou utilizar ele novamente aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Em relevo, tá vendo? Vou subir duas correntinhas. Fiz igualzinho quando iniciamos essa carreira com esse marrom, ó. Então, feito isso, laço a minha agulha, ó. Lá atrás, nós temos aqui, ó, dois pontos altos pego por trás. Vamos repetir, ó. Vou pegar ele aqui por trás, ó. Novamente, ó. Fazer igualzinho, ó. Eu só tô repetindo a carreira de baixo. Ó. Laço a agulha novamente, eu venho pro segundo, pegando por trás, ó. E faço isso de novo, ó. Observe. Tá vendo? Veja aqui, que aqui também nós temos dois pontos altos em relevo. Tá vendo? Aqui nós temos dois pontos altos em relevo. Eu preciso fazer agora, é, um, é, dois pontos altos em relevo para cada ponto alto em relevo, ó. Faço a minha agulha. Então, o aumento dessa carreira vai tá aqui, ó. Ó. Peguei o primeiro ponto alto em relevo, ó. Ó. Lacei, fiz um. Volto pro mesmo ponto, ó. Não vou pra, pra esse daqui, ó. Do lado ainda não. Vou trabalhar nesse. Ó. Venho e faço o meu segundo ponto alto em relevo, ó. Veja. Laço a minha agulha, venho para o segundo ponto alto em relevo. Tá vendo? E nele também eu vou fazer mais dois. Então, a única diferença dessa carreira vai ser só aqui, ó. Volto pra ele de novo, ó. E faço o meu segundo ponto alto em relevo. Veja. Olha o desenho que ele vai ficando. Fica lindo. Então, laço a minha agulha, vou lá por trás, pegando aqueles que tá pegando por trás, ó. Faço um ponto alto em relevo, pego por trás em cada um, ó. Vou pro outro e faço um ponto alto em relevo. Aqui, novamente, eu tô com os dois pontos altos em relevo, pego pela frente. Então, laço a agulha, pego o primeiro ponto alto, pego pela frente, ó. Vou fazer nele um ponto alto em relevo. Pego pela frente e vou fazer o meu aumento nele de novo, ó. Fazendo o segundo ponto alto em relevo. Pego pela frente, laço a agulha, venho para o segundo ponto, ó. Vou fazer nele também dois pontos altos em relevo. Um e dois. Ó. Ok? Vamos fazer dessa forma aqui, então, por toda a nossa carreira até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer exatamente isso aqui nesse primeiro motivo. Volto já. Vamos lá, pessoal. Então, ele ficou dessa forma. Olha que lindo fica esse motivo, tá vendo? Fica bem bacana. Então, chegamos aqui, ó, no último. Pegando por trás os dois. Então, agora, nós vamos fazer os dois desse primeiro que nós não fizemos. E o segundo desse segundo ponto alto em relevo que nós não fizemos. Então, olha, laço a minha agulha. Vou pegar o primeiro que nós não fizemos nenhum nele ainda, ó. Então, vou fazer dois pontos altos em relevo. Pego pela frente, ó. Deixa eu só fazer uma emenda aqui. Ainda bem que ele faltou aqui junto com vocês. Pra vocês verem como é que eu faço aqui já, ó. Esse nozinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui, como ele tá todo sendo trabalhado com ponto em relevo, dá pra gente esconder o nozinho lá atrás com muita tranquilidade. É que o meu novelo acabou e eu tô emendando agora com outro novelo que eu tenho. Porque eu tô trabalhando nessa peça aqui com sobras de fio. Ó. Então, aqui fizemos os dois aqui no primeiro. E nesse último aqui fizemos só um. E agora vamos fazer o nosso segundo. Pegando também por trás, ó. Tá vendo aqui? Ó. Então. Ó, o nozinho já fica, já escondido ali atrás. Então, feito isso aqui, eu venho agora aqui, ó. Pra esse primeiro, que tá logo aqui. Ó, o conto. Depois do ponto baixo, tem duas correntinhas. Eu venho na segunda, de baixo para cima, ó. E só introduzo aqui a minha agulha pra gente fazer o nosso fechamento aqui, ó. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Veja que o nozinho ficou aqui atrás, ó. Tá vendo? O nozinho tá aqui atrás, ó. Depois é só ajustar, porque malha precisa ajustar. Então, aqui agora nós vamos cortar o nosso fio. Vou puxar ele aqui todo pra cima. Vou trazer ele pelo mesmo espaço aqui, ó. Botando a agulha de trás para frente, ó. E vou jogar lá pra trás. Só pra ele ser arrematado depois com os demais, que são esses fios que estão aqui. No finalzinho, a gente arremata. Bom, feito isso, vamos mudar novamente a nossa cor. Vamos voltar de novo pra cor mango, ó. Então, feito isso, vamos escolher qualquer um desses aqui, né? Vamos escolher esse aqui primeiro, ó. Então, aqui nós temos um motivo com quatro pontos altos em relevo. Vamos pegar aqui o primeiro ponto alto em relevo, ó. Vamos trabalhar com esse primeiro, tá? Só que antes disso, vamos pegar aqui nas duas alcinhas aqui de cima, como sempre estamos fazendo. Vamos colocar o nosso fio aqui. Ó, e aqui eu já faço uma correntinha só pra gente prender. Mas eu vou voltar aqui atrás do ponto, ó, como estamos fazendo desde as carreiras anteriores. Aqui atrás do ponto, ó, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, ó, em relevo. Veja, tá vendo? Mas esse ponto baixo em relevo é somente pra mim da estrutura, pra levantar mais duas correntinhas e da altura ao nosso primeiro ponto alto, ok? Então, feito isso aqui, eu vou voltar novamente aqui, ó, laço a minha agulha, vou voltar pro mesmo ponto alto em relevo. E vou fazer o meu segundo ponto alto em relevo. Sempre ajustando o fio pra ele não ficar embolado, ó. Tô com dois pontos altos em relevo no mesmo ponto. Ok? Laço o meu fio agora, ó, venho para o segundo ponto alto em relevo, ó, desse mesmo motivo. Nele, farei apenas um ponto alto em relevo. Olha, ficou assim. Laço a minha agulha, venho para o terceiro ponto alto em relevo desse mesmo motivo. Nele, eu faço também apenas um ponto alto em relevo. Deixa eu soltar aqui, só mais um pouquinho de fio. Venho agora para o quarto ponto alto, que tá aqui escondidinho, ó. Mas eu preciso buscar ele, tá aqui. Nele, eu vou fazer dois pontos altos em relevo. Fiz um laço e entro no mesmo espaço e vou fazer o meu segundo. Então, observe que nesse mesmo motivo aqui eu fiz apenas o aumento aqui nesse primeiro e nesse último. Temos agora aqui atrás, ó, esses dois pontos altos em relevo pego por trás. O que é que nós vamos fazer aqui nele? Laço a minha agulha, vou para esse primeiro aqui, ó, pegando por trás, ó, e faço um. Laço, vou para o segundo, pegando também por trás e faço outro ponto alto em relevo. Veja que ele vai dando esses detalhes aqui, ó. Laço mais uma vez, venho agora para o próximo motivo aqui e vou fazer dois pontos altos em relevo, pegando pela frente. Fiz um, volto e faço o meu segundo. Sempre ajustando o fio, ó, ok? Laço, venho para esse segundo aqui agora, ó. Só pego e faço um ponto. Venho para o terceiro ponto, vou também repetir só um ponto alto em relevo. E venho agora para o quarto ponto do motivo, nele sim, eu repito o do primeiro, fazendo dois pontos altos em relevo. Um, reconheço. Dois. Ficando dessa forma aqui. Vou fazer dessa forma, então, por toda a nossa carreira, até a gente chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês para a gente fechar essa carreira juntos. Volto já. Olá, pessoal. Então, ele ficou todo dessa forma, ó. Ele vai dando esse babadinho aqui, tá vendo? Ó. Na peça inteira, ó. Dá esse efeito maravilhoso. E olha a vez como fica lindo também. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Então, já fechei aqui. Já fiz os dois últimos aqui. Pegando por trás. E agora, aqui, nós vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Nós temos aqui o ponto baixo, mais duas correntinhas. Vamos na segunda correntinha, contando de baixo para cima. E a gente já fecha já com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas e três. Para fazer a altura do meu primeiro ponto alto. Agora, eu venho fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base, ó. Sem aumento nenhum, ó. Ó. Então, eu tô no primeiro motivo, no terceiro ponto. No quarto. Ó. No quinto. E no sexto. Olha aqui. Temos agora esses dois pontos aqui de trás. Ó. Eu faço aqui um ponto alto. Nesse primeiro ponto. Eu volto nele novamente e faço um aumento. Vou para o segundo ponto. E faço também dois pontos altos. Um. E dois. Então, o aumento vai ficar nesse ponto. Que ele vai fazer isso, ó. Ele vai dar esse babado, entendeu? Aqui, ó. E no motivo, eu aplico exatamente o que eu fiz nesse motivo anterior. Um ponto alto, ó. Para cada ponto de base. Até chegar nos dois pontinhos. Em relevo, pego por trás, né? E só neles é que a gente coloca o nosso aumento. Ó. Deixa eu soltar aqui só mais um pouquinho de fio. Pronto. Chegamos agora nesses dois aqui de trás, ó. Então, nesses dois, eu faço um aumento, ó. Colocando dois pontos altos para cada ponto. Um, dois. Vou para o segundo. E faço mais dois. Um. E dois. E torna a repetir agora um ponto alto para cada ponto de base. E vou fazendo isso por toda a peça. E olha o efeito que vai dando, tá vendo? Ele vai dando esse, esse babado. E ele vai ficando bem lindo, ó. Vamos fazer isso, então, por toda a nossa peça. E voltar aqui no finalzinho com vocês. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Para a gente fechar essa carreira juntos. Eu volto já. Vamos lá, pessoal. Então, terminei aqui essa parte. Tá vendo esse recolhinho todinho? Olha que lindo está ficando, gente. Ó. Aqui é o avesso. Ó que lindo. Então, aqui agora nós vamos cortar. Coloco ele todo para cima. Venho, então, para essas duas correntezinhas aqui que nós subimos. Venho para a segunda, ó. Igualzinho que estamos fazendo nas carreiras anteriores. Olha como ele vai ficando, ó. Ó. Fica todo igual, gente. Olha que lindo. Vamos agora mudar a nossa cor novamente, né? Bom, com essa cor aqui nós vamos começar com... Pessoal, me perdoe. Eu estava aqui com parte da iluminação desligada. Só uma partezinha que estava ligada. Me desculpem, tá? Deixa eu mostrar, então, aqui para vocês novamente. Olha como ficou bonito, ó. Né? Lindo demais. Então, vamos voltar agora para a nossa próxima cor. E vamos, novamente, fazer aqui um ponto alto. Fique. Coloco aqui, ó. Nesses dois dedinhos, seguro. Aqui eu enrolo a agulha por duas vezes. E venho aqui, ó. Eu vou pegar em cima. Veja que nós temos o aumento aqui no meio, né? Com esses dois pontos aqui. Cada um tem um aumento. Então, eu venho para o primeiro ponto, depois dos aumentos. Sem o aumento, ó. Que é dessa curvinha aqui, ó. Primeiro, tá? Então, aqui, ó. Eu já vou fazer o meu ponto alto fake. Segurar sempre, porque senão, como ele é todo soltinho o ponto, senão ele desmancha, tá? Só vale soltar aqui depois que fizer o segundo ponto. Beleza? Então, aqui estamos no primeiro. Vamos agora para o segundo, no próximo ponto. Então, vou botar um ponto alto para cada ponto de base, ó. Agora, eu já posso soltar, tá vendo? No final, a gente arremata. Então, aqui eu venho fazendo um ponto alto, ó. Para todos esses que não tem aumento, ó. Dessa curva de cima, ó. Ó. Tá vendo? Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Seis. São seis pontos. Eu já estou agora aqui no primeiro, já, do aumento. Então, o primeiro eu não faço aumento. Aí, no segundo ponto do aumento, eu faço aumento, ó. Então, eu coloco dois pontos altos no mesmo espaço. Um e dois. Vamos agora para o segundo ponto que tem aumento. Que é esses dois aqui. O primeiro eu não faço aumento, ó. Boto só um. E no segundo, eu já faço aumento, ó. Fazendo dois pontos altos no mesmo espaço. Ok? E agora, aqui eu sigo com um ponto alto, ó. Para cada ponto de base. Ó. Vou seguindo fazendo apenas um ponto alto. Para cada ponto, até chegar no nosso aumento. Ó. Chegamos aqui no nosso aumento. Nesse primeiro, eu acabei de fazer. Eu faço só um. E no segundo ponto do aumento, eu faço um aumento. Ou seja, eu coloco dois pontos altos no mesmo espaço. No próximo aumento, no primeiro ponto, eu faço só um ponto. E no segundo ponto do aumento, agora eu boto dois pontos. Um e dois. Ok? E agora sim, é seguir por diante, por toda a carreira. Olha como ele continua com o boleado, né? Esse babadinho. Então, ele vai seguindo dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês. Para a gente fechar a carreira juntos. Volto já. Olha, pessoal. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Tá todo cheio de babadinho, ó. Fica lindo. Tá? Cheguei aqui no finalzinho. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas aqui do ponto fake. Do ponto alto fake, né? Ó. Fechei. E aqui mesmo, nesse ponto alto fake, eu já subo as três correntinhas. Uma, duas e três. E venho seguindo, fazendo ponto alto para cada ponto de base, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, até a gente chegar na dobra, onde tem os aumentos. Ó. Um ponto alto apenas para cada ponto de base. Ó. Estamos quase chegando no aumento. Ó. Ó. Chegamos aqui no aumento agora. Então, no primeiro ponto, eu boto apenas um. E só vou fazer um aumento no segundo ponto do aumento, ó. Ó. Aí, no próximo, eu faço um sozinho. E no próximo, já tem já o aumento. Então, no primeiro, um sozinho. E no segundo ponto do aumento, eu faço um aumento. E venho seguindo agora, ó. E ele vai... E ele continua fazendo esses... Esses emborcados. Tá vendo? Ó. Então, eu vou fazer dessa forma, então, por toda a nossa carreira, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, pra gente fechar a carreira juntos. Volto já. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no finalzinho. Olha, ele ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó. E ele vai dando todo esse acabamento aqui, ó. Esse detalhe que vai ficando lindo. Aqui, eu já cortei meu fio. Aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é o fechamento invisível. Então, eu cortei já o fio. E vou passar ele todo aqui pra cima, ó. Passar ele todo pra cima. E venho... Vou pular essas três correntinhas iniciais e venho pro segundo ponto. Colocando a agulha sempre de trás para frente, ó. E vou pegar esse fio e vou passar por lá. E cortei ele muito curtinho. Corto o de vocês um pouquinho maior, tá? Ó. E venho aqui pro último ponto, conforme estamos fazendo, ó. Colocando a agulha de trás para frente, no meio das duas alcinhas, ó. E vou passar esse fio lá pra trás. Pra ele ser arrematado aqui atrás com os demais. Enquanto isso, vamos mudar a nossa cor novamente. Mas agora, pra fazer apenas um detalhezinho final. Ó. Já peguei novamente a nossa nova cor. Aqui, eu só vou dobrar ele aqui na mão, ó. Não vou dar nozinho inicial nem nada. Só vou dobrar aqui na mão. Vou escolher qualquer pontinho desse aqui, ó. Aqui dessa carreira, tá? Vou pegar aqui as duas alcinhas, ó. E vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo, ó. Coloquei na agulha e só passei por aqui. Vou deixar a pontinha de fio lá atrás pra ele ser arrematado com os demais. E aqui, agora, eu só vou caminhando aqui, ó. Por entre os pontos, pegando as duas alcinhas. Não se incomode com esse aqui, que depois é só ajustar aqui atrás, ó. A gente ajusta ele no finalzinho, tá? E eu só vou introduzindo a agulha e caminhando com pontos baixíssimos. E vou, agora, circular toda a minha peça, ó. Ó. Dessa forma. É bem simples de fazer. Então, esse aqui é o detalhe final do nosso arremate, ou do nosso acabamento. Ó. É só ir caminhando, ó. E o fio ajuda bastante, porque essa malha é uma delícia de trabalhar, né? Então, eu só vou caminhando assim, ó. Ó. Ó como ele vai ficando bonito. Ó o detalhe que ele vai dando na peça. Tá? Então, super simples de fazer. Ó. E dá todo um requinte. Não aperta muito, tá? Deixa a mão bem leve. Pra você ir simplesmente caminhando, ó. Sem repuxar o trabalho. E aí, depois, ele vai ficando dessa forma, assim. Então, eu vou fazer isso por toda a minha peça, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com vocês, pra gente fechar juntos, já fazer os arremates. Volto já. Pronto, pessoal. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Contornei, circulei toda a peça. Tá vendo? Olha o detalhe a mais que ele deu. E aqui, ó. Como fica bonito, ó. Ó esse barrado dele. No fundo, fica assim, ó. E ó a barrada dele, como fica bem... Bem bonito, ó. Tá bom? Nós chegamos aqui no finalzinho, ó. Nós vamos agora cortar o nosso fio. Pra gente fazer o nosso arremate também invisível. Nosso fechamento invisível. Aqui eu cortei e vou colocar ele aqui todo, passar ele todo pra cima. Ok? E vou colocar ele aqui na agulha de tapeceiro, ó. Bom. Feito isso, eu vou agora passar aqui por entre... Esse primeiro aqui, ó. Por baixo, pegando as duas alcinhas, ó. Tá vendo? Ó. Vou passar aqui. Ó. Observe que eu já fiz já a primeira alcinha da correntinha. Tá vendo? Do ponto baixíssimo. Vou agora colocar aqui no meio desse último, ó. E vou passar cá pra trás, ó. Tá vendo? Ó. Super simples de fazer, ó. E olha como ele já cria. Tá vendo aqui? Aqui é ele, ó. Ó, como ele já criou a correntinha aqui, ó. Então, ele fica bem bacana mesmo. Agora, é só virar aqui pra gente ir arrematando aqui esses fios. Vamos começar. Deixa eu arrematar logo com esse primeiro aqui, ó. Logo aqui de cima, pra gente dar o acabamento, pra ficar bem igualzinho aqui, ó. Pra ele não fugir dessa linha, tá? Então, botei aqui na agulha de tapeceiro, ó. Então, agora que eu venho, passo por aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar aqui por cima, ó. Ó. E vou sair aqui atrás, ó. Sair aqui atrás da correntinha, tá vendo? Ó. Sair aqui atrás. Então, ele vai me dar também essa costura, ó. Reta, tá vendo? Ó. Então, sair aqui atrás da correntinha. Então, feito isso, eu vou passar pela correntinha aqui, novamente, ó. Ó. Tem alguém passando aqui, vendendo tempero, gente. Pera aí. Ó. Porque aqui por trás, eu escondo ele, tá vendo? Então, ele ficou invisível, ó. Já saí de novo. E ele já me deu essa costura que eu queria, tá? Então, feito isso aqui, agora eu só venho, ó, passando aqui pela... Deixa eu botar pra cá, que fica melhor. Aqui, acho que fica melhor assim, né? Fica. Pronto. Aqui, eu vou passar pra lá e pra cá também, no mesmo esquema, ó. Sempre por trás, tá vendo, ó? Ó. Ó. Então, ele vai ficando escondido cá atrás, ó. Eu vou passando dessa forma aqui, ó. E ele vai me dando uma única costura, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu vou passando pra lá e pra cá, ó. Então, a costura, ela vai ficando invisível. Eu acho que agora já tá o suficiente pra mim, ó. Pelo menos aqui. Aqui, agora, eu vou cortar. Ó. Cortar bem rente. Estica um pouquinho. Cortei. Então, ele tá aqui, ó. Aqui, agora, nós vamos dar uma cola. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Eu vou usar essa cola universal. Você pode usar qualquer um aí, tá bom? Cola universal. Pode utilizar cola quente também. Ó. Vou colocar bem aqui, ó. Dei apenas... Opa. Dei apenas uma gotinha e meia, mais ou menos. Foi o suficiente. E aqui, com o auxílio de um palitinho, ó. Eu só vou espalhar a cola aqui pra ele travar aqui, ó. E pode ficar tranquilo que aquilo vai ficar invisível quando ele sacar. Tá? Gente, desculpa o barulho, mas esse é o único horário que eu tenho pra poder gravar, ó. Ele ficou bem aqui já na dobrinha, tá vendo? Então, ali, ele vai secando agora. Vou fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui, tá certo? E aqui, nos demais, fica mais fácil, ó. Ô, gente, desculpa. Ô, gente, perdão. Tinha alguém aqui, acho que querendo vender a buzina. Só pode. Ó, esses outros aqui, fica mais fácil porque a gente só vai caminhando aqui por entre a mesma cor. Vamos fazer com isso aqui, por exemplo, ó. Então, só pega aqui por baixo, ó. E você vem caminhando aqui. Ó, aqui vai ficar melhor, tá vendo? Arremate é isso, é paciência. Não tem um padrão. Então, você vai arrematando por onde esconder melhor os fios, né? Ó, aqui pra mim já é o suficiente, ó. Eu já coloquei, passei por entre umas quatro perninhas. Aqui eu só corto agora a gente, ó. E vem com a nossa colinha universal. Levanta aqui um pouquinho a borda, ó. Só pra dar uma gotinha aqui mesmo, pra ele travar. Então, com o auxílio de um palitinho, aqui mesmo eu utilizo uma agulha de crochê, ó. Tá vendo, ó? Aqui a minha agulha de crochê, ó, de bambu. Só vem espalhando aqui em torno dele, ó, pra quando ele secar ele fixar mesmo, colar. Então, eu vou fazer isso agora, toda a minha peça, e volto com vocês já com ela finalizada. Volto já. Vamos lá, pessoal. Eu escolhi aqui uma etiqueta. Escolhi essa aqui, ó. Que eu vou querer colocar, eu quero colocar aqui do ladinho, ó. Pra ele ficar dessa forma assim, ó. Tá vendo? Ele fica bem bacana. Vai ficar bem bonito. Essas etiquetas que eu tô utilizando aqui é da Etiquetas Natal. E veja bem, ó. Eu vou aproveitar uma sobrinha, ó, da mesma cor do marronzinho, tá vendo, ó? E vou agora cortar. Eu vou transformar ele em linha, né? Pra que a gente consiga costurar, ó. Ó. Só vou cortando fininho assim, ó. Então, nunca fique preocupado em ter linhas da mesma cor do seu trabalho. Porque com o mesmo fio, você pode costurar. Se for fio de malha, por exemplo, como esse aqui. Com o próprio fio mesmo, você costura, ó. Não se preocupe se você... Se ele tá saindo erradinho, assim como o meu, todo picadinho. Não tem problema, tá? Ó. É só colocar aqui na agulha, ó. E agora vamos posicionar. Ó. Eu vou querer aqui... Eu quero aqui em cima, ó. Então, se eu quero aqui em cima... Abre o trabalho aqui, ó. Pra poder facilitar, tá vendo? Ó. A marca fica certinha cá, tá vendo? Então, é isso que eu quero. Então, eu vou colocar de baixo para cima, ó. Ó lá. Tá vendo? Ó. 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 Pode ver que ele passa normal. Deixa um pedacinho aqui, ó. Bom. Aqui agora a gente tem duas opções. Ou fazer assim... Ou trazer ele pra cá. E eu vou trazer ele pra cá pra... Pra dar mais um charme, tá vendo? E também fica mais fácil a costura. Só que eu preciso sair não aqui, ó. Veja bem. Tá vendo? Bom. Aqui eu só viro... Aqui pelo avesso, ó. E aqui mesmo eu já posso dar os meus nozinhos, ó. Deixa eu ver como ficou. Ó. Ficou bem legal. Tá vendo? Então, eu vou deixar aqui abaixo também, na descrição do vídeo, o link da loja online pra vocês adquirirem também a etiquetinha de vocês, tá? Peça analisada. Fica bem arrumado o trabalho, que é bem legal. Ó. Dá três nozinhos é o suficiente. Pode apertar. E aqui também, ó. Eu vou dar uma gotinha de cola. Só pra gente travar mesmo aqui, ó. Pronto. Deu uma gotinha de cola. E com o auxílio do palitinho, como sempre, ó. É só colocando em torno, ó. Que ele vai secar e ficar transparente. Pra dar uma segurança maior. A peça. Eu vou virar do lado direito da peça. E voa lá. Ó. Tá vendo como ficou lindo? Aqui agora é só... Ó. Ele mesmo já dá o babadinho. Mas é bom a gente dar sempre uma ajeitada, né? Antes de tirar foto. Se você trabalha fazendo comenda, antes de tirar a sua foto. Pra você postar no seu feed, ó. Do seu Instagram. Vou falar nisso. Quero convidar vocês todos. A dar um pulinho lá no meu Instagram, tá, gente? Aproveita e já seque. Ó como ficou lindo. Ficou bem original. Ficou bem lindo mesmo. Bem bacana. Tá certo? Aqui você pode botar um jarrinho no meio com a flor bonita. Tá? Pode utilizar também como suplar. Ele tem várias utilidades. Tá? Como toalhinha mesmo de centro, ó. E aí você bota alguma coisa aqui em cima pra destacar. Fica muito arrumado. Muito bonito. Pode botar uma planta também. Então, ele fica. Olha, que lindo. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de deixar o joinha pra mim. Porque isso impulsiona mais o meu trabalho. Tá bom? Faz um comentário aí abaixo do que vocês acharam da peça. Se vocês gostaram. Tá certo? E se você fizer, me marca lá no meu Instagram pra eu ver o trabalho, né? Vou amar ver o trabalho de vocês. Se não tiver essa cor, pode fazer com outras cores. Tá? Eu aconselho, no caso dessa receita, fazer sempre com os fios mais espessos. Tá? 24 fios, fio de malha. Ou se você não tiver, você pode pegar o seu barbante e dobrar ele em vários fios. Pra ele dar uma espessura, desculpa, quase não saiu. Uma espessura mais grossinha pra que ele chegue ao maxi crochê. Que nada mais é do que um fio mais espesso. Tá certo? Então, espero que vocês façam. Me marquem lá no meu Instagram pra eu repostar. Tá bom? E me segue nas redes sociais. Tá tudo aqui abaixo do vídeo. Deixei tudo linkado aqui abaixo do vídeo. É só ir clicando lá e indo pras nossas redes sociais. Grande beijo pra vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.